Os moradores do bairro Santa Maria e região na zona sul da capital agora vão ter a justiça mais perto de casa. Foi inaugurado um centro judiciário de soluções de conflitos e cidadania. Com os serviços do poder judiciário mais acessível, o objetivo é agilizar o andamento dos processos através da conciliação. Nas mãos de seu José, uma intimação é que ele e a mulher com quem viveu durante 26 anos se separaram. A casa deles vai ficar para ela. Decisão tomada numa audiência de conciliação. Eu tive na primeira audiência, aí falta de comunicação, eu não vim, né? Então hoje é a segunda vez que eu vim aqui. Foi inaugurado nesta quinta-feira no Fórum Desembargador Fernando Ribeiro Franco, no bairro Santa Maria, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Estudantes de direito vão participar das audiências. E a gente visa, em uma estreita colaboração com o Tribunal e com o Fórum, com toda a diretoria do Fórum, dar agilidade aos processos, seja do ponto de vista do atendimento à comunidade, seja da própria agilidade mesmo para que o processo corra mais rápido. Aqui funcionam quatro salas. Entendimento, diálogo, acordo e consenso. A prioridade, atender pessoas de baixa renda. É uma oportunidade para ter acesso à justiça. Com mais este Centro de Conciliação, o Poder Judiciário espera diminuir a quantidade de processos nos tribunais. Como consequência disso, reduzir a amorosidade da justiça. A justiça está procurando meios alternativos de solução dos conflitos que gera na sociedade. O problema é que o número de processos tem aumentado, geometricamente, mas recursos têm sido aritméticos.